Olá pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo sobre mitos. Hoje a gente vai falar sobre o mito do famoso ciúme. Meu cachorro tem ciúmes de mim. Meu cachorro não deixa ninguém chegar perto de mim porque ele tem ciúmes de mim. Eu acho importante a gente falar sobre esse assunto porque ele surge com muita frequência. Às vezes não de forma direta, às vezes de forma indireta, mas é super comum a gente ver casos como esse. Principalmente para pessoas que eventualmente têm um cachorro só e consideram adotar um segundo cachorro e os problemas acabam explodindo um pouco na chegada do segundo cachorro. Ou às vezes é um cachorro só mesmo e esses problemas acabam surgindo, principalmente na esfera social. Primeiro eu quero deixar claro para vocês, tá gente? O conceito de ciúmes é um conceito completamente humano que está diretamente ligado à necessidade afetiva, uma carência afetiva emocional que nós humanos temos muitas vezes e isso serve muito para reforçar a questão da autoafirmação, do ego. Isso na realidade não existe na esfera dos cachorros. Se a gente busca uma justificativa no ciúme, na verdade a gente está empurrando para baixo do tapete o problema real, que está diretamente relacionado à falta de liderança e um problema real de relacionamento. Eu falo bastante sobre questões de relacionamento aqui, quem acompanha os meus vídeos sempre me vê falando sobre isso, porque infelizmente o que a gente vê de forma mais comum e mais usual são pessoas que acabam transferindo ou deixando seus problemas pessoais transbordarem e acabarem afetando o comportamento dos cães que vivem com essas pessoas. Então, vamos falar dessa questão do ciúme de forma mais detalhada, tá? Casos típicos que vocês veem que são classificados como ciúme, na verdade são casos onde o cachorro não deixa pessoas estranhas entrarem em casa ou quando pessoas entram na sua casa o cachorro pula em cima de você, cerca você, avança na pessoa, não necessariamente morde a pessoa, mas cerca pessoas estranhas, controla o movimento da casa, você tem uma visita que não pode levantar ir no banheiro e o cachorro vai correndo atrás dela. Então, todos esses são pontos que eu acho que vocês têm que levar em consideração e se vocês têm cães assim, tá na hora de vocês mudarem o formato de relacionamento, a postura de vocês em relação a esses cães. Esse é um comportamento extremamente perigoso e eu já vi inúmeras vezes cães assim ter uma vida de extremo isolamento, de falta de inclusão, de falta de interação, porque de alguma forma ou de outra você, ser humano que vive com esse animal, se alimenta dessa sensação. Por mais que as pessoas reclamem desse tipo de postura do cachorro, existe parte delas que parte de você, talvez, faz com que você se sinta bem. Às vezes a pessoa não toma nenhuma atitude porque ela vê isso como o cachorro tem ciúmes de mim. Ele me ama demais, então ele não quer que ninguém chegue perto de mim. Eu sou só dele, ele só quer que eu sente com ele. Pense um pouco, vamos fazer uma analogia agora e vamos pensar um pouco no quão egoísta e quão cruel esse sentimento pode ser e como isso pode trazer uma consequência, na minha opinião, muito injusta para o seu cachorro. Ver um comportamento negativo como esses, como uma forma de afeto para você, não tem outra explicação que não seja, existe uma coisa muito tóxica aí, uma necessidade que não é nada positiva do seu lado, que faz com que você mantenha o seu cão nesse estado. Isso é muito perigoso e, infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria que fosse. Infelizmente, hoje, na sociedade, existem muitas pessoas sozinhas, as pessoas casam menos, têm menos filhos, se relacionam menos, principalmente no universo virtual. A gente acaba não tendo tantas relações e não alimentando tantas relações pessoais como a gente deveria. E os cachorros acabam entrando um pouco como uma justificativa ou como uma forma de compensar essa falta de afeto, essa sensação que a gente precisa ter de ser necessário para alguém, de ser essencial para alguém. Isso é perigoso, tá, gente? O seu cachorro não é responsável pela sua necessidade emocional. Não coloque nas costas dele a necessidade de ser amado. O seu cachorro está ali para você proteger, para você orientar, para você liderar e para fazer parte da sua vida. Um cachorro não substitui um ser humano como um ser humano não substitui um cachorro como um cachorro não substitui outro cachorro. É importante que vocês vejam e saibam identificar essa diferença. Não existe ciúme. O que existe é um cachorro perdido, possessivo, inseguro, reativo. E tudo isso que eu acabei de falar são características extremamente negativas. Nenhum cachorro nasce assim. E se você tem um cachorro com essas características, é você a fonte de tudo isso. Você precisa mudar. Você precisa sair dessa esfera de fragilidade, onde você precisa que o seu cachorro te ame. Você precisa que o seu cachorro te proteja. Você precisa que o seu cachorro queira estar com você até na hora de você ir no banheiro. Isso é uma coisa que você precisa trabalhar. O seu cachorro não está na sua vida para isso. Ele está na sua vida para te agregar. Cachorros são seres extremamente sociáveis. Eles servem muitas vezes para trazer você para o mundo real. Para que você saia mais, caminhe mais, faça mais atividade externa com o seu cachorro. Receba pessoas na sua casa, engaje com outras pessoas. O seu cachorro deveria ser uma porta de saída de um universo de solidão. Não uma trava que faz com que você coloque ele dentro do seu mundo. Sozinho, travado ali, só vocês dois. Não é justo com o animal. Então, não é ciúmes. Nada mais é do que uma relação tóxica. Se você tem um cachorro com esse tipo de comportamento, por favor, reavalie os seus conceitos. Reavalie a forma como você se relaciona com ele. Esse tipo de relação é normalmente uma relação sem regra, sem disciplina. É porque você, ser humano, só quer receber. Analise o quão injusto isso é. Você só está nessa relação pelo que o cachorro tem para te dar. Se você tivesse uma relação humana, o quão injusto isso seria? Você estar com relação com uma pessoa só pelo que aquela pessoa tem para te dar. Só porque ela te faz sentir melhor. Só porque ela te faz sentir importante. E você, o que é que você dá? E por favor, não justifiquem essa atitude como, ah, eu amo o meu cachorro também. Eu estou sempre com ele. Eu priorizo ele. Isso não é bom para o seu animal. Não é isso que ele quer de você. Não é isso que ele precisa de você. O seu cachorro precisa de muito mais do que dormir na sua cama. Muito mais do que estar sentado no sofá com você. Seu cachorro precisa ser cachorro. Ele precisa estar no mundo real. Ele precisa de você como líder. Ele precisa de você como a pessoa que vai mostrar para ele o que é certo e o que é errado no universo humano. Ele precisa participar do mundo real. Caminhar com você. Sair com você. Viver socialmente com você. Viver tranquilamente no ambiente doméstico. Sabendo o lugar dele. Sabendo qual é seu lugar. Uma relação de ciúmes. Não é uma relação de respeito. Então é uma relação que o cachorro não respeita as pessoas ao seu redor. Como que um cachorro pode trazer inclusão para a sua vida se ele espanta todas as pessoas que chegam perto de você. Como que vocês podem ver isso como uma coisa positiva. Então, de novo, eu acho que esse vídeo é um alerta principalmente para pessoas que de uma forma ou de outra, às vezes de forma inconsciente, criaram esse modelo de relação. E não conseguem ver como que elas podem fazer para sair dela. Principalmente porque parte delas gosta dessa sensação. E eu não quero crucificar ninguém. E eu quero que isso seja um alerta. Eu acho que todo mundo tem a capacidade de enxergar isso. E todo mundo tem como reverter esse quadro. E o seu cachorro não vai sofrer porque você vai tirar ele da sua cama. O seu cachorro não vai sofrer porque você vai dizer onde ele tem que ficar quando uma visita chegar. Pelo contrário. Você está tirando um peso enorme das costas do seu animal. E você vai fazer dele um cachorro muito mais sereno, muito mais tranquilo. E muito mais agradável de estar não só com você, mas com outros da sua espécie. Outras pessoas que possam te visitar, que possam conviver no seu mundo. Então, por favor, se vocês têm canhas com essa característica, considerem procurar ajuda. Converse com um profissional. Vejam as mudanças que vocês podem aplicar. Às vezes coisas pequenas fazem uma enorme diferença. Você estabelecer o lugar que o seu cachorro dorme. Estabelecer como ele reage quando as pessoas chegam na sua casa. Limitar alguns movimentos e fazer exercícios de controle de impulso. Trabalhar respeito de espaço. Expor o seu cachorro às regras. Corrigindo o que você não quer. E incentivando e reforçando o que você quer. Tudo isso vai fazer uma relação muito mais construtiva entre vocês dois. E eu tenho certeza que o resultado vai ser fantástico e muito mais proveitoso para os dois lados. Então é isso. Não quero fazer um vídeo muito longo. Eu só quero deixar clara a minha ideia em relação a essa questão do ciúme. Eu sei que muita gente fala sobre isso. E eu poderia até muito mais além. Porque tem várias camadas que isso pode incluir. Principalmente quando você tem uma questão de matilha. Dois ou mais cães dentro da mesma casa. Isso acaba desencadeando brigas. Conflitos entre os cães. E muitas vezes quem paga o preço são esses cachorros. Às vezes com a própria vida. Ou às vezes porque tem que ser recolocados em outra família. Porque nós, seres humanos, temos mais dificuldade de mudar a nossa forma de se comportar. Então, considerem tudo o que eu falei. Pensem sobre isso com carinho. É uma questão importante. E se vocês querem conviver com cães. Isso não vale só para cães. Isso vale para relacionamento humano também. Se vocês quiserem considerar. Mas repensem. Vale muito a pena. Uma relação saudável é muito mais feliz. E muito mais proveitosa para os dois lados. Ciume é uma coisa tóxica em qualquer esfera. Então, considerem tudo isso. E revejam o que é que vocês podem mudar na relação com os cães de vocês. Tá bom, pessoal? Quem tiver dúvidas sobre esse assunto. No meu site tem um artigo bem legal falando sobre possessividade. Que está muito relacionado ao conceito que vocês chamam de ciume. Então, quem quiser dar uma olhada no artigo. É muito bem descrito. Tem vários exemplos falando sobre o que eu estou falando aqui agora. E vale a pena vocês considerarem e reverem esse tema também. Quem tiver dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Vou ficar super feliz para saber da história de vocês. Se vocês estão passando por isso. Tem dificuldade. Precisam de ajuda. Enfim. E intenção a poder ajudar. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. Um beijo enorme. E a gente se vê em breve. No próximo vídeo.